Oi, 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 pedindo-se no vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Rolly in the wall, junto com a Fernanda Oi, oi, gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui com algumas inscritas também, que é a Júlia, Júlia, calma, Júlia Gatinha, 124, Vitória Regado, Fofus Fofinha, Bela Fofurinha e só E a gente tá aqui jogando esse jogo, que basicamente é assim, eu vou mostrar pra vocês Vai vir uma parede, tem dois times, o azul e o vermelho, e primeiro vai passar o solo, que no caso é sozinho E você não pode cair nessa água aqui, sei lá, parece xixi É xixi, e daí o time que ganhar vai ter mais pontos ali, mas gente, eu vou esperar a próxima partida aí e eu já volto com vocês Já vai deixando o like e se inscrevendo, vai lá, filha Começou, gente, aqui, e o time Scamble, e você é do time oposto Vai lá, é a Fofus Fofinha, ela é do teu time, então eu não vou torcer Vamos lá, gente Nossa, é o urso lá do Five Nights at Freddy's Nossa Ah, ela passou Não acredito, não era pra eu ter passado Gente, olha que legal Aqui Eu tô com muito medo Que é muito difícil Né, Fê? E tipo, tem um aqui que me persegue Vai lá, Vi Vai, Regado Regado, Regado Eita, me jogaram Biscoitos, cookies, cookies Vai lá, vai lá, isso é fácil, isso é fácil, isso é fácil Pula Uhul Passou, passou 10 a 10 Eu acho que passou, né 10 a 10, 10 a 10 Ok Acho que agora vai ser você Júlia, gatinha E tomara que seja difícil Tomara que seja aquele impossível lá Barredense Tem que botar a barra, a cabecinha Ih, esse aí vai ser difícil É, pulou Ah, ela passou Ih, ferrou Ferrou A gente tem que acertar Duas Pra poder ganhar Nossa Ah, entrou aqui também Gente, o Tiga Piga Olha, gente Ele é muito kawaii Muito, muito kawaii Ai, sou eu Sou eu, sou eu Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Ah, ainda bem Que susto Gente, é difícil Bunda Ah, não acredito Eu pulei muito tarde Eu pulei muito tarde Olha aqui Avelina O Tiga Piga Dançando Ai, gente Ele é muito kawaii Vai lá, Fer Erra 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 Tomara que tu erre Não dá para o vídeo Todos aqui São Meus inscritos Inscritos Todos aqui São meus inscritos Ai Perfeito Não, tipo O melhor que Só nós duas Erramos Tipo Você está ouvindo Minha TV? Não Ah, tá Que bom Vai lá, Bela Bela Eu confio em você Confio Confio, Bela Que tu vai empatar Isso aqui Vai lá Vai errar Vai errar Vai Isso vai É fácil É fácil 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 Pula Não Ela errou 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 Nossa O teu time tem 4 pessoas E o meu tem 3 Ou seja Nossa Vão ter que se amontoar tudo Se amontoar Fê Você foi a culpada Mentira Foi você e a Fluff Agora é o nosso time O nosso time vai ganhar Na verdade vai empatar Vai empatar Vai empatar Não, se a gente Se a gente acertar A gente empata Senão vocês ganham Vamos lá Gente, comenta aí Quem vocês acham que vão ganhar Eu tenho certeza Que vai ser o time da Fernanda Nossa Já era É nossa chance Nossa Não deu tempo nem de eu respirar A Bela conseguiu Ah, meu Deus Ah, vocês ganharam Ganharam Uhul O time de vocês ganharam Mas, gente Pera aí Ah, pera aí, né Tem mais um coisa aqui, né Já ia esquecendo Ou não Tem vocês ainda Ou não Não Ah, tá Então, gente Eu vou pra mais uma partida E já volto com vocês Voltei, gente E vamos lá Eu sou do Ticote Eu sou só do Zul Nossa Gente, eu tive que dar uma pequena pausa E quem é? Quem é que está? Ah, é você Eu Nossa Isso não é tão difícil Deu? Eu fui certo Eita Calma aí Que apareceu aqui um negócio Não foi Eu fui certo Uhul Errou Errou E ainda somos Somos contra time Eita Vai lá, Júlia Júlia, gatinha Júlia, gatinha Nossa Eu tinha visto um dog Um dog Ah, tá Eu vi mesmo Esquece Vai, vai Acerta, acerta, acerta Pula, pula, pula Ah, esse aí é muito difícil Esse é muito difícil Tá, tá Quem é, quem é, quem é Agora alguém do teu time Que eu acho que vai ser o Tiga Piga Vai ser o Tiga Piga ou a Bela Fofurinha Ó Acertei Não, a gente Gente, a gente não vai conseguir ser do mesmo time Porque nós somos Muito, assim, competitivas Ó, a Lívia, a Lívia gatinha BR Entrou no meu time Oi, Lívia gatinha BR Tudo bom É B Eita Eu não sou eu Eu não caí na água Nossa, esse aí era muito fácil Era só ficar parado Eu não fiz parada Ué Então o jogo que está Ai, meu Deus Sou eu Sou eu Sou eu Ai, meu Deus Que medo Vai morrer Seja fácil Que chute Que vai morrer Daí quando vem aquele negócio lá Mise Mise Easy Nossa Foi muito ruim Foi muito difícil Muito difícil Ué, easy Easy não Hard Vai errar também Quero, essa partida eu tenho certeza Que ninguém vai acertar Hum Vamos lá Vamos lá Fácil Nossa, muito fácil Velho Ai Dá até dor no coração Nossa, ela passou Ela não podia ter passado Era pra ter vindo pra mim Esse Mas ok Mas ok Tomara que seja um fácil Agora pra pessoa que for Vai Fofo Fofinha Fofo Fofit Vai lá Vai lá Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Gente Deixe o like Likezinho Like Panda 5 Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Por favor Passa 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 Ela fez errado Ela fez pro lado Ela fez pro... Não, se ela tivesse virado o corpo pra frente Tinha dado Nossa Vocês estão na frente Ferrou Nossa Ainda tá voando Oxi Ela tá presa Ela tá presa Ela tá presa aqui Tira ela Eu não Deixa aí Nossa Olha gente como é a Fernanda Nossa Nossa Grossa Nossa Vão acertar Ah não Não Errou Ainda bem Ele acertou E errou Uai Melhor Fofinha Que presa Deixa ela aí Ó gente Ali Ali A gatinha falou Like Likezinho Like Fantastico The red Tim Us Up E lá vão Ahn Ahn Nossa Que fácil Velho Muita sorte Muita sorte Vou errar No Ó Aqui mentira A Vitória pulou A Vitória pulou A Vitória pulou A Vitória pulou Errado A Vitória pulou Errado Vamos lá Vamos lá Ai Tomara que seja o mesmo Não é Nossa Vai morrer tudo Vai morrer tudo Vai morrer tudo Eu Eu fiquei Eu fiquei Ah gente Vocês ganharam de novo Que injustiça Não gostei Acabou já? Acabou? Acho que sim Ah Ganharam The red Has Ganharam 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 Mas gente Eu vou pra mais uma partida Acho que vai ser mais uma partidinha Porque Última partida Vai daqui uns minutos de vídeo Vai Mas Eu sei que vocês estão gostando Então Bora lá Começou gente E eu sou de que time? Eu sou do teu time Não gostei Eu sou do teu time Finalmente Vai lá Vitória Melhor youtuber No Tachapanda Ei Concordo Melhor youtuber Meu Deus Vai lá Nossa Nachos 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 Vai lá Nachos Poder do Nacho Iê Passou 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 Oxi Doida Eu tentei mudar A frente Mas não deu A Maria A Maria Marmotinha Entrou aqui Também Gente Um salve Um beijo Sofinha não é do meu time Então eu não vou torcer Na minha amiga pode vir Mas ela pediu pra você mandar um beijo pra ela Qual é o nome? Ficou em tag Mais um beijo Um salve Pras tags Pras tags Um beijo Um salve Pra Nat Nat Ai meu Deus Quem é agora? É do nosso time? Não sei Tô perdido Ah não Sou eu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sou muito ruim gente Nossa Quer ver que vai parecer que eu não vou rir Nossa A vitória reigada tem mil pontos Ih quantos pontos eu tenho? Eu tenho duzentos Duzentos Nossa eu errei Era tão fácil Dá oi pro vídeo Oi Que pena Nossa Fácil Não Se ela não pular Ela vai morrer Morreu Ihu Ihu Tá empatado Você já foi Fê? Fê tu ainda não foi né? Cadê você Afinal Que eu não tô te vendo Eu fui brigada Ela lembra Ah tá Mas talvez você venha na sua hora Né? Vai lá Bela Eu tô no estado Eu tô na sua filha inteira Eu tô na sua filha inteira E por agora eu não desculpa Eu tô na sua filha Vai vira Aí Passou Passou A bela fofurinha passou Iê Acho que nós vamos ganhar Eu só acho que nós vamos ganhar Vai lá Fê Agora Não Agora não é você Agora é um do time de lado E depois Ah é você sim Esquece Vai lá Fê Arrasa Brotou Vai lá Brotei Vai Fê A nossa A nossa Parabéns 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 Esse é easy, né? Muito easy, sério Nossa Agora é o do time, né? Mas nós acho que nós já ganhamos Vai, é nós primeiro Agora eu acho que a gente não consegue ganhar 3, 2, 1 e... De novo Eu ia conseguir Eu ia conseguir também Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe um like Se inscreva no canal Se você é novo, seja muito bem-vindo Agora vamos ver aqui Um beijão a todos Vamos só ver aqui Vamos ver Vamos esperar, Elton Nossa É difícil, é difícil Já é errado Eita, eita Nossa, só uma que caiu Nossa É isso Um beijão a todos Ah, e passem no canal da Fernanda que tá aí na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau